Música Alô, alô Baby Brown É mais um encontro na varanda elétrica 2222 A novidade do camarote expresso 2222 Sente só, Gilberto Gil, Magalhães Fineses e Tony Mora Tony Mora que assim, junto com Carlinhos Brown e outros percussionistas Criaram a Timbalada Simbora pro show Música O terreiro de recolha do dedo Mãe, Mãe, Ataque, Comanda, Auxílio Toda chupa, Santa, Chó, Cintuê Lá em cima do céu, Marileiro Lá em perto, com foca, joelha Em janeiro, um fruto doce Desce de todos os cabelos Música 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 Tem certinho da estrada do reto Um serreiro de bola de reto Mas vai levar de bom matar os tempos São um dos chutes, é só chocinho do tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da bufoca a joelha Em janeiro do dia Carlinhos, que é novo do serreiro 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 Carlinhos, que é novo do serreiro